Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. O maior programa de vacinação do mundo teve dificuldades em executar o seu papel? Senhoras e senhores, o PNI sabia muito bem o que precisava fazer. Sempre soube. É assessorado pelos conselhos, pelas sociedades científicas, pelos maiores especialistas brasileiros na área de vacinação. São 47 anos de ampla expertise em vacinação. Faltou para o PNI, sob a minha coordenação, quantitativo suficiente para a execução rápida de uma campanha e campanhas publicitárias para a segurança dos gestores, profissionais de saúde e população brasileira. Portanto, há que se considerar que o PNI, estando sob qualquer coordenação, não consegue fazer uma campanha exitosa sem vacinas e sem comunicação. Vossa senhoria disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que as atitudes do presidente da República prejudicam a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em que fatos vossa senhoria embasou sua afirmação? É uma opinião pessoal, relator. Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio, de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos. Se me pedir se eu tenho números disso, eu não tenho elementos. Mas eu, enquanto coordenadora, precisava que a gente tivesse um direcionamento único. A senhora foi ouvida sobre essa estratégia? Eu recebi o contrato já fechado com 10%. Ou seja, a senhora não opinou em nada nesse sentido. Nós fizemos uma nota técnica inicial da COVAX com a mesma teor da nota técnica que nós fizemos para a AstraZeneca. Apontando que tinha necessidade de vacinar dentro dos cenários ou 55% da população até 95% no cenário de incerteza. Depois veio o contrato fechado para que a gente se manifestasse por uma nota técnica qual seria o grupo a ser atendido com aquele 10%. Então, o Programa Nacional de Imunizações não participou da questão da escolha do percentual que tinha no mecanismo COVAX. A primeira nota nós emitimos com o quantitativo de população que a gente precisaria vacinar para ter ou o controle da transmissão ou vacinar os grupos prioritários no cenário de escassez de vacina. Em relação aos grupos prioritários, a gente definiu um objetivo que era a primeira manutenção da força de trabalho do setor saúde, redução de complicação e óbito e, na sequência, a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. E nós colocamos também populações vulneráveis. Uma das populações vulneráveis era a população privada de liberdade. E eu explico aqui porquê. É uma população que tem uma prevalência maior de doenças infecciosas. As condições presidiárias são muito inadequadas. As medidas não farmacológicas são difíceis de serem executadas. Então, nós orientamos que a população privada de liberdade... Nós, quando eu digo, eu quero que vocês entendam que essa decisão sempre foi compartilhada com a Câmara Técnica, com os especialistas, com quem entende de fato do tema. Entendi. Doutora, porque o meu tempo está... Eu tenho só mais um minuto e pouco. Eu queria juntar mais uma pergunta. A senhora pode só reduzir rapidão para eu poder ganhar tempo? Porque o meu presidente já disse que não vai dar nenhuma tolerância mais. Pode concluir. Pronto. Aí eu fui para uma reunião para a discussão da versão final do plano, que saiu a primeira versão oficial em 16 de dezembro. Eu fui para uma reunião e foi me solicitado que retirasse a população privada de liberdade. E eu me neguei a retirar. Numa reunião onde tinha algumas pessoas, eu não vou saber citar o nome de todas as pessoas, mas tinha algumas pessoas participando e eu falei, olha, se vocês quiserem tirar a população privada de liberdade, vocês vão tirar sem o aval do programa. Vocês vão fazer uma cópia agora do plano, vão ficar com essa cópia e eu vou levar a minha cópia de volta e vou emitir um SEI com a população privada de liberdade. Agora, a Secretaria Executiva tinha a autonomia se quisesse tirar. Eles são superiores a mim, mas pelo Programa Nacional de Imunizações não sairia. A senhora lembra o nome da pessoa que pediu para a senhora tirar? As pessoas lá do grupo que estão com privação de liberdade? Quem pediu para tirar o grupo de população privada de liberdade foi o Coronel Elson. Por que a vossa senhoria deixou o cargo de coordenadora do Programa Nacional de Imunizações? Eu deixei o cargo por questões pessoais. Eu estou desde 2019 na coordenação do Programa Nacional de Imunizações. Venho trabalhando incansavelmente. E pelos últimos acontecimentos da politização do assunto em relação à vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais. Como o PNI vinha atuando nas campanhas de vacinação e o que foi feito diferente na atuação da campanha de vacinação contra a Covid-19? O Programa Nacional de Imunizações tem uma ampla expertise em campanha de vacinação. Nós somos reconhecidos por fazer campanhas grandes. Nós fazemos campanhas anuais de influenza com 80 milhões de brasileiros. Esse último ano a gente inseriu 80 milhões de brasileiros nessa campanha. O PNI começa as campanhas já com um quantitativo suficiente de vacina. Sabemos que existia sim um cenário de escassez mundial. Organizamos um plano nacional de vacinação. Iniciamos esse plano nacional de vacinação já com um quantitativo X de vacinas para poder iniciar uma campanha. E as vacinas não chegaram. Então, quando nós temos todas as evidências favoráveis, as evidências que mostram que a vacinação é um meio eficaz para que a gente possa controlar a pandemia, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira. Então, há necessidade de se ter uma comunicação única, seja de qualquer cidadão, de qualquer escalão. Dando continuidade, quais as dificuldades a vossa senhoria enfrentou exatamente durante a gestão do PNI quanto à imunização contra a Covid-19? As dificuldades foram inúmeras, porque a gente definiu grupos prioritários para vacinação, tendo em vista o cenário que era um cenário de escassez de vacinas. E nesse cenário de escassez, precisamos fazer uma campanha fragmentada. Essa campanha fragmentada precisava de uma comunicação muito clara para que ela pudesse acontecer de forma única no país, de forma uniforme. E a gente verificou que a falta de comunicação nessa dificuldade de fragmentação de grupos pode ter trazido algum prejuízo para a campanha de vacinação. Vossa senhoria atribui as eventuais dificuldades enfrentadas e há pouco perguntadas a alguma sabotagem da alta direção do Ministério ou da alta direção do governo? Eu não posso atribuir, eu não tenho elementos para atribuir a alta gestão do governo. Eu não tenho elementos. Mas pensando numa campanha de vacinação, eu precisava, para o Programa Nacional de Imunizações funcionar, dose suficiente e campanha publicitária. Só que eu não tenho elementos porque eu não tive interferência direta. Eu queria, de antemão, dizer que aceito a sugestão, o encaminhamento feito pelo senador Randolph e Rodrigues e, a partir desse momento, nós deixamos de ter a doutora Franciele como investigada, obviamente, em função dos fatos que esta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito permite esclarecer. Muito obrigada. E agradeço pela contribuição de V. Ex. Senador Randolph também.